A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tipo de coisa que a gente pergunta é o que vai ser bom para resolver a sociedade como você tem. E isso diz para mostrar uma perspectiva. O fato é que o governo que nós trabalhamos tem duas medidas mais importantes da parte aqui. O que é medida que o nosso turma diminuirá o governo a turma. O assunto, depois que a gente põe tudo na mesa, inclusive o senhor ganderme, e diferente de outros expertos, na maneira de SVB, de AFNA, de Inseguro Monsesac, de Finanças, e os atuais devem firmar onde é. A hora passa? Um minuto passa. A hora não, um minuto. O senhor ganderme, obrigado. Bom, eu vou falar com o artigo de Inseguro aqui, que tem que ver essa falta de direção e visão, falta de capacidade do governo com a Baicaz, a rinca, o povo de Cossau, tem crise aqui. Esse aí está e contesta comitinho, e eu vou falar com quem tem que recarga de responsabilidade aqui, e só não, com a violar a Constituição, sem apresentar um pressuposto balançado para o povo aqui para o Parlamento atender. É isso? Obrigada, boa reação. É grande, senhor Anthony Godet. A regra é forte para atender eixo e não rende, mas foi o acto rádico para o senhor Cooper a atacar o mundo que não tem presente. Nós esperamos que o artigo vai ter uma medida, é uma medida que vai ter um passo para solucionar o problema que o país está a confrontar, para não volver a mexer que eles estão débitos no nosso país, pois acaba não ter espaço para viver dentro do nosso país. Também, o diálogo nacional com a comissão de semana, com a terminar, apresentar, de caso, um cenário não, mas não vão direitamente para escolher caminhos mais fáceis, ou caminhos de menos existência, e vai a trocar, de maneira aumentada, o 25% ao 6%, e voltam a afetar o estampo de nosso convidado. E a mí, o vínculo já seca para não, voltam a encargar o estampo de nosso convidado. Mas já damos para a boa intervenção, senhor Alex Osari. Que por reação? Bom, eu estou de acordo com os dois pontos seguros do senhor Godet, que é uma coisa que vou me ser planteada de uma plataforma nacional, uma plataforma de diálogo. Então, esses dois pontos de saída estão, que vou não pôr larga, e os pobres não se sofrerem. Para sobrar, não tem mais a pluma mais na galinha aí. Também, vou me ser para a riba, o desenvolvimento econômico. Em dois lugares, o mais importante, eu tenho que larga a empresa não privada, funcionar de maneira a empresa não privada, e não intervenção cada dia do governo. Então, isso é uma coisa mais importante, mas se nós queira a nossa situação financeira. Então, é parte a troca, para nós, para sobrar cada crescimento, cada porcento de crescimento econômico, que tem mais R$7 milhões extra na entrada de balastro. Para nós, o Partido País, é o único caminho que está, para nós que vai crescer o bolo econômico. Eu quero agradecer para a sua intervenção, eu quero agradecer a senhora Emily. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer para avisar, que não está justo o aborto vai parar, porque eu quero agradecer, porque eu sou responsável pelo ministro. Se é o SGI, não tem carta, não que não saia depois, que é o ministro de finanças. Anteriormente avisaram que não tem carta, que é o SGI, o ministro Jardim, mostra ao governo, mostra o ministro, que não está funcionando. Eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer a senhora Goudet. Não tem gente que não pode defender a mim, mas é um candidato que me precisa respeitar, porque eu estou mais profissional, que está aqui do no manco na nossa costura. Eu tenho que agradecer, que eu vou começar a trocar, depois de dois anos, eu tenho R$50 milhões de surplus, eu vou dar agora que está me devolvendo. Mas nós vamos solucionar problemas? Nós vamos solucionar, o diálogo, que é a palavra mágica, como a Biza, nas tardava, e segura, segura, depois de seis por cento, é o único custo, na Andina, é o povo, cinco para seis por cento, é o povo que não sofre mais. Senhor Hernández. Eu estou feliz, eu estou feliz, com três partidos, também tem uma opinião, com o que nós, o Partido Democrático, trabalha bem com nós, pois nós sabemos que foi o começo do Biza, que é o diálogo nacional, que é a única maneira, que nós podemos sair do problema aqui, pois aqui não, nós temos um draft, e nós temos um draft, que nós podemos sair do escritório, que nós estamos aqui, para sombrar nenhum político que ganha o povo aqui, que nós podemos sair do escritório aqui, de um ou dois anos. Então, eu pensei, nosso Partido Democrático, e eu tenho certeza, que eu não posso mentir, não posso mentir, que o povo aqui, com a nossa sala de problema aqui, há dois anos. Eu pensei, nosso Partido Democrático, trabalha bem com essa via de diálogo nacional, e nós estamos contentos também, que o governo interno aqui, também escutam nossos pensamentos diante, para não começar o diálogo nacional. Então, eu pensei, com a base de diálogo nacional, que nós encontramos, que nós temos um plano nacional, e com o nosso salário, que todos os problemas aqui, que nós temos um draft, mais grande, que todos os randos, que nós temos aqui, e hoje. Muito obrigado pela sua reação. Não vai falar para o senhor Wilson. Eu quero falar para nós, para nós contradiccionarmos. Nós estamos falando duas coisas distintas. O ministro Interno de Finanças, que tem alguma medida, que não tem esse dolor, cada perigo tem esse dolor, e o pobre vai sentir esse dolor. Nosso Senhor Jesus dizer no audience de fome, que tem esse dolor, tem primeiro de fome, em 96 anos, emаты de apósito, lá nos Escalo de Foto Combs, 3 vezes depois de fome, até 2005, e o ministro presidencial, tem outro lado, que tem outro tipo, que tem outro lugar, que tem muita que fazer, mas, que temercji, tem um monólogo capitalista, tem isso, é um monólogo capitalista, O governo tem que assumir a responsabilidade, o povo, o governante, assumir a responsabilidade, cuidar e estar mais débil dentro da comunidade, e não tem que viver ou morrer. O governo tem que ser líder político, senhor. Quer as foto? Aqui. Bom, eu quero ter duas ações com o seu lugar. A base é o que você quer, que custa 8 milhões para a luna, cada luna que não tem renda na vigor, e a OVS está a ser o que eu quero negligenciar em 1997, que é onde a acção é que está 3, que é back-boa finanças público, que é o que está a ser o que nós temos de fazer no fim de ano de 2012. Isso aqui é o 2º projeto de lei, que é o parlamento novo, que está o escolhido de novo povo, no fim dezembro, para o mês que o ano acaba, nós temos de ter um o que está a ser 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 o que está a ser. A pessoa que está a ser secretária-general, que está a ser ministro de finanças interino, tem uma pessoa que deve ter de Kait Kait compensa pelo Conselho, e não o Conselho está indo em direção de 5 mil trballos de aparatos públicos para pospar 100 milhões de áados dos dados dos trying dos scheduledes. Então, a coisa que acontece, é que eu quero ter uma medida contra os adolescentes. Eu quero ter umaあれção para a partir de agora que sim. Uma intervenção que está aqui. 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 Essa é a base de perguntas do Sr. Bob Arcos. Uma intervenção que está aqui. Uma intervenção que está aqui. Uma intervenção que está aqui. Uma intervenção. 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 Uma intervenção.